Um, dois, um, dois, três Olha que coisa bonita mas cheia de graça É a menina que vem e que passa num doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de panema O seu balançador parece um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ai, por que sou tão sozinha? Ah, 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 ah Por que tudo é tão triste? Oh, ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinho Se ela soubesse que quando ela passa Um monte sorrimento se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor E fica mais lindo Um monte sorrimento se enche de graça Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só vinha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa Um monte sorrimento se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor E fica mais lindo 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 por causa do amor Do me wrong Do me right Tell me lies But hold me tight Save your goodbyes For the morning light But don't let me be lonely Tonight Say goodbye And say hello Sure it's not for good to see you But it's time to go Don't say yes But please Don't say no I don't want To be lonely Tonight Go away Then go on Enjoy as you please You ain't gonna see me Got a job on my knees I'm inside and your hearts I'm inside and your hearts be divided And you've been turning my world upside down Oh, you do me wrong And do me right Tell me lies But hold me tight Save your goodbyes For the morning light But don't let me be lonely But don't let me be lonely La 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 Música Música Go away, then go on into a suit, please E when you're gonna see me getting down on my knees You see, I've been saving your heart to be divided And you've been turning my world upside down Ah, oh, oh, do me wrong and do me right Tell me lies, but hold me tight Say a few good-bye for a morning lie But don't let me be lonely tonight Say a few good-bye for a morning lie But don't let me be lonely tonight Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Perto de Mim O que é felicidade Meu amor O que é felicidade O que é felicidade O que é feliz O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor Meu amor O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei Me deprusei Sobre seu corpo E duvidei E me arrastei E te abracei E me agarrei nos seus cabelos No seu peito Teu pijama nos teus pés É tanto Sem carinho e sem coberta No tapete atrás da porta Reclamei baixinho Vem Vem Pra maldizer o nosso lar Pra sujar seu nome E te humilhar E me vingar Qualquer preço Te adorando Pelo avesso Só pra provar Quinta Só pra provar Quinta Só pra provar Amém. 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 A noite está tão fria Chove lá fora E esta saudade enjoada Não vai embora Quisera compreender Por que partiste? Quisera que soubesses Como estou triste? E a chuva continua Mais forte ainda Mais forte ainda Só Deus pode saber Como é em vida A dor de não saber Saber lá fora Onde estás? Como estás? Com quem estás Com quem estás E a chuva E a chuva continua E a chuva E a chuva Mais forte ainda Só Deus pode entender Só Deus pode entender Como estás Como estás Com quem estás Com quem estás Onde está E a chuva E a chuva E a chuva E a chuva